O vestido rosa é assim mesmo, que eu não vou comprar outro. Esses negócios, as presepadas, antigamente não tinha isso. Cheio de coisa. Cheio de regras, até o casamento, cheio de regras. Não pode isso, não pode aquilo. E aí eu não sei o que eu vou fazer e tô pensando aqui. Bom dia, Mauro. Me diz aí, gente, o que eu faço? Eu vou com o vestido rosa. Passei uma pomadinha no olho, que o olho tava coçando. Me diz aí, gente, o que eu faço? Tá bem, Antônio. Parabéns. Quero chegar assim. E aí Hoje eu tô cobrei isso. Tá aberto, meu amor. Tá aberto. Vanusa, tá aberto. É porque meu olhinho é pequeno. Beijo. Beijo. Até que enfim uma mulher aqui nessa live. Sinto falta das mulheres. Sinto falta das mulheres. Sério. Tem que ter mais. Mulheres unidas. Sempre. É difícil a mulher ser unida, né? Que a disputa é grande. É. Tchau. Tchau. É difícil mesmo Os homens são bem unidos Mas as mulheres têm um pouco de dificuldade De se unir Por causa das disputas É o defeito das mulheres São esses Entendeu? Bom dia, bom dia, bom dia Cafézinho? Cafézinho? Não Não As perguntas bestas, meu Deus do céu Você faz uma pergunta melhor, meu amor Pelo amor de Deus Ai, ai Ai, ai Tô rindo dessa pergunta besta Ai, não tô não Tô fraca Muxou tudo Ai Tá tudo Tá magrinho Só quando treina que cresce Horrível, meu look É um pijama velho Sem graça Olá 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 Tudo bom? Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bem com vocês? Toma um cafézinho gostoso aí Quem vai O meu café Eu coloco Vanusa Super coffee Pra me dar energia Foco Concentração Surpreendico, tá? E ai Meu povo Já tomou café hoje? Já deu uns beijos? Já deu um abraço a alguém? Já deu um bom dia? Já deu um sorriso pra alguém que tá aí do seu lado? Seja gentil sempre, tá? Mesmo naquele tempo Que a gente fica de vez em quando de mau humor Olha pra pessoa e fala Bom dia É bom ouvir um bom dia, sabia? É bom Ter uma palavra amiga de manhã cedo É muito bom Sinto falta disso Não, acho que eu estou carente Não tô não Vandusa, deixa eu te falar uma coisa Já que tem uma mulher aqui na minha live Repare Recebi o convite No convite não tinha nada, né? E também Olhei o convite, não tinha nada Recebi o convite de casamento Aí fui, comprei meu vestido Aí depois que eu comprei Mandei fazer a bainha tudo direitinho Com o vestido Você não sabe Diz que não Que só as madrinhas podem usar rosa Eu não vou causar nesse casamento? Eu não tenho outro vestido E nem tenho dinheiro pra comprar outro E agora? Vou assim mesmo? Me fala aí minha amiga Vou assim mesmo? Vou causar, não vou? Eu vou ter que... Pior que eu não tenho nem como me camuflar Eu vou postar pra vocês Eu vou, não vou perder nada Vai ser lá em Tacaré Lá no hotel chique No Chai Já ouviu falar? Depois entra aí, ó Tacaré Hotel Chai Vou perder não Eu sei que vai ser a confusão Vai ser a Patrícia Que quebrou as regras Vou postar tudo pra vocês Tudo, 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 tudo Ah, é aqui na Bahia o Chai Depois você escreve aí Tacaré Hotel Chai Coisa mais linda Só milionários ficam nesses lugares Eu não sou Mas eu recebi o convite Eu vou, né? Tchau 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 Tchau